Este capítulo trata de profundos temas teológicos com implicações práticas muito importantes. Número 1. O Messias certamente viria, e juntamente com ele viria o mensageiro que prepararia o caminho do Messias. Número 2. Deus é imutável. Isso significa que ele não muda em seu caráter, em suas intenções, em seus valores. A imutabilidade divina é a nossa certeza de que suas promessas se cumprirão, porque ele não muda de acordo com as circunstâncias. Número 3. Somos infiéis a Deus. Mais do que isso, roubamos a Deus. E como roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Mas podemos mudar esse quadro. E como? Levando os dízimos e ofertas ao templo, para a manutenção da missão de Deus. E sabe o que ocorrerá em decorrência de nossa fidelidade? Deus vai nos abençoar de forma impressionante. Número 4. O Senhor vingará o direito daqueles cujo direito não é respeitado, dos indefesos, desamparados e necessitados. Número 5. Deus é amor, mas ele também faz julgamento entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porém, mais do que apenas julgar e esperar serviço, Jesus Cristo é a justiça e é o servo por excelência. Quando nos colocamos do lado de Deus, nos tornamos seus tesouros especiais. E sendo seus tesouros, ele nos cuidará com especial carinho. Bênçãos para você no dia de hoje. Amém. Amém.